Por que você tá chorando? Sou da minha filha O que que foi? O que que tá acontecendo? Vê se é com a faixa, com um cartaz O que que é? Deixa eu ler o que que tava escrito aí Tudo, qual seu nome? A Estefânia Como? Estefânia Você é de onde, Estefânia? Senador Canedo Tem alguém de senador Canedo aqui? O que que tá acontecendo? A Gustavo Lima e Zé Neto Cristiano Por favor, me ajudem a salvar a vida da Glorinha Minha filha, que sofre de anemia falsa e fórmula O que que é isso? Irmã da Eleucemia Ave Maria Tudo que termina com Mia já é ruim, né? Eleucemia, anemia Tudo que tem Né? E o que que você precisa de nós? Eu preciso de ter um filho compatível com ela Só porque esse tratamento é muito caro É em torno de 50 mil reais Eu, Zé Neto Cristiano, vou pagar isso pra você, tá bom? A gente tá aqui é pra ajudar as pessoas A gente tá aqui é pra fazer o bem Pras outras pessoas também E a coisa que eu mais acho ruim Acho que nisso tudo É A precisar vir num show pra fazer isso Então Acho que O que a mão faz A outra não precisa ficar sabendo Mas se eu não chamasse ela aqui Pra ver que é o problema do filho dela Eu nunca mais ia ver ela na minha vida Então Eu prefiro fazer dessa forma E ela tá ali pra gente resolver isso, tá? Obrigado a toda a família da Glorinha aí, tá bom? Obrigado a todos 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 Obrigado a todos